Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O primeiro exemplo bíblico de sete trombetas sendo tocadas para anunciar juízo divino foi lá no Antigo Testamento, no caso da tomada e destruição da cidade de Jericó. E você sabe me dizer o que é que o livro de Êxodo tem a ver com o livro de Apocalipse? Então, lá no finalzinho desse vídeo farei uma breve comparação entre esses dois livros. Então, assista até ao fim, ok? A trombeta, chofar em hebraico, era usada para anunciar comemorações especiais, mas também era usada como um aviso, advertência, para trazer um anúncio de arrependimento. E, havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram lhe dadas sete trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi lhe dado muito incenso, para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou um incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. O último selo do livro é aberto, permitindo que o livro fosse totalmente lido por Jesus Cristo. No entanto, ao invés do livro ser lido por Jesus, o que aconteceu foi um período de silêncio de meia hora. Ao quebrar o silêncio lá no céu, é bem possível que as orações do povo de Deus são ouvidas e respondidas. E é bem possível que a resposta divina a essas orações vieram na forma dos julgamentos das sete trombetas. E o que é bem interessante notar sobre essa passagem bíblica, é que vemos um anjo com a função semelhante ao sacerdote, conforme Levítico. Tomará também o incenso cheio de brasa de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático, moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor. E os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Abicinto, e a terça parte das águas tornou-se em Abicinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Você pode observar que todos os elementos que surgem aqui nas primeiras trombetas, envolvem o mundo criado por Deus. Antes dos juízos das últimas trombetas, aparece uma águia voando e gritando pelo meio do céu. Ai, 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 dos que habitam sobre a terra! A águia é uma ave de rapina que traz a ideia de impureza, e evoca um anúncio de algo que está relacionado com morte, com sofrimento. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu sobre a terra, e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Provavelmente a estrela caindo do céu é um anjo caído, instrumento da execução do propósito divino com referência ao mundo ímpio. Tão densa é a fumaça que sobe do abismo, que até escurece o sol e o ar. Também do abismo saem criaturas chamadas gafanhotos, com um grande poder que recebem permissão de atormentar os homens, embora não possam matá-los, por um período de cinco meses. Tão intenso será o sofrimento das pessoas, que elas buscarão a morte, mas não encontrarão. Provavelmente esse juízo se refere a um grande derramamento de perversidade espiritual, que agravará o sofrimento do mundo. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta. Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Por que será que foi escolhido o rio Eufrates? Porque ali é um lugar extremamente importante por duas razões. Primeiro, pela sua geografia, porque o rio Eufrates, juntamente com o rio Tigre, historicamente são barreiras naturais que impediam a vinda de um exército de um lado para o outro. E também, por que, por quatro vezes o auge de Israel no Antigo Testamento, chega à fronteira que vai do ribeiro do Egito até o rio Eufrates, que significava o limite máximo da época do reino de Israel em seu apogeu, no reinado de Davi e de Salomão. Então, são essas missões que marcam os aspectos históricos e geográficos do rio Eufrates. Mas agora, em Apocalipse, chegou o momento em que essa dimensão do controle da história é liberada por Deus, porque os quatro anjos que estão ali presos são preparados para esse momento quando vai acontecer um julgamento com um imenso exército que vai atingir um terço da humanidade. E por que sempre atinge um terço das coisas? Você já para para pensar nisso? É porque o juízo de Deus não vai até o fim. E ainda, a graça divina está presente no meio do julgamento do Apocalipse. Ainda Deus dá tempo para que as pessoas tenham arrependimento e voltem atrás. Mas, mesmo assim... E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos. E tocou o sétimo anjo, a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Aqui nesse versículo percebemos o resumo de toda a Bíblia, porque desde o começo Deus tinha preparado para que o homem dominasse sobre a criação. O homem foi chamado para ser regente, ser governante do mundo criado. Mas, o homem distanciou-se de Deus, e aí foram surgindo vários reinos, que são reinos falsos, reinos que pretendem ter o lugar de Deus. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmi o Sarai consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. O Êxodo e Apocalipse Então vamos ver qual que é a semelhança desses dois livros. No passado, o povo de Deus, a nação de Israel, foi oprimida e dominada por uma grande potência mundial, o Egito. Quando João está escrevendo o livro de Apocalipse, quem é que oprime agora? É o Império Romano. Então, esses paralelos entre o livro de Êxodo e Apocalipse estão nitidamente na mente do autor. Enquanto que Êxodo, a Arca da Aliança, é construída, lá em Apocalipse ela reaparece no Templo de Deus. Então, esses elementos de saraiva, gafanhotos, água em sangue, escuridão, de poder de Deus demonstrado no céu, a mortalidade dos céus caindo sobre a terra, evoca uma situação semelhante a alguma das dez pragas do Egito. E abriu-se no céu o Templo de Deus, e a Arca do seu conserto foi vista no seu templo. Por hoje é só. Até mais!